Salve Tropinha! Família, tamo junto, videozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal. Música Fazer, fazer tremer as férias Mentir, mentir, mentir Acelerar, mentir, mentir Fazer, fazer tremer as férias Vem, 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 vem Só pra não ir ao xarinho Pra cá, beó, exalão Só, só, só pra rir É mais um fito É, 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 é As bebês já tá fazendo Morro de nada, nunca tá descendo Morro de nada, vem, tá passando o seu talento Que eu tô vendo, que eu quero ver Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Fazer, tchucu, tchucu, meu Fazer, tchucu, tchucu, meu Vem, 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 jogando a raba Vou fazer tremer as férias Tchucu, tchucu, meu Fazer, tchucu, tchucu, meu Vem, 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 jogando a raba Vou fazer tremer as férias Mentir, mentir, mentir Fazer, fazer tremer as férias Mentir, mentir Vou fazer, fazer tremer as férias Mentir, mentir, mentir Fazer tremer as férias É o LB, de todo mundo com a tradução